Oi gente, tudo bem? Eu sei que eu tava pra mostrar pra vocês, fazer um tour aqui pro meu quarto depois da reforma Só que né, eu tava tentando dar um jeito na loja, fazer planner Não tinha os trabalhos da pós-graduação, tinha minha vida, tinha reforma, não tinha tempo pra nada Nem pra filmar, nem pra gravar, fazer vídeos complexos, editar, etc, etc Aí hoje eu consegui sossegar o facho e conseguir arrumar o quarto que tava uma zona depois da pós-graduação Que eu consegui férias agora e tal E aí quando eu finalmente ia gravar, o vizinho tava num pagodão super no último volume e tal Fiquei, então amigo, não vai dar pra gravar desse jeito Aí eu tive que esperar ele terminar o pagodão dele E tá um calor dos infernos aqui Porque assim, eu gravo tudo com os vidros e as portas fechadas por causa do som E tipo, eu falo alto, né, eu ainda meto em 5 decibéis na edição Porque é o áudio legal que dá pra sair com vocês E por isso que eu ainda não comprei meu fone Porque tipo, tá dando pra levar Tá tranquilo quanto a isso Então tá um calor dos infernos Eu tô soando E aí eu dei uma esperada pra dar uma acalmada no calor, né, pra poder gravar Mas enfim, eu sei que muitos de vocês estão curiosos Em relação de novo ao mural aqui do fundo Eu tô pensando em mudar ele de novo, né, essas artes que estão aqui Então eu falei, deixa eu gravar logo Que aí eu posso mudar E aí agora provavelmente vai ter mais vídeo Porque eu estou de férias, eu tenho mais tempo e tal Então eu vou tentar me organizar o máximo pra conseguir entupir de vídeo nesse canal Se você não é inscrito nesse canal Se inscreve aqui embaixo Lembra de ativar o titio sininho Porque o senhor YouTube não manda as notificações E ainda ele me ajuda em questão disso Eu vou mostrar pra vocês a entrada aqui do meu quarto Porque eu gravo no meu quarto E ele também é meu ateliê Porque tem uma mesa aqui atrás Muitos de vocês já devem ter visto Se você é novo nesse canal Você vai entender como é que funciona Toda a logística aqui desse quarto Que eu construí pra ficar mais fácil Pra conseguir fazer várias coisas Eu não sei se vocês querem ver Como que eu organizo as coisas que tem dentro do meu copo Das minhas gavetas Nos cavaletes, etc Se vocês quiserem me avisa aqui embaixo nos comentários Que aí eu faço um vídeo só sobre isso Pra não ficar essa coisa muito longo Porque né, mostrar o workstation Onde eu trabalho Qual é a decoração, etc Mais as coisas que eu tenho Em gavetas, etc Vai ficar muito longo E talvez possa ser cansativo pra muitos de vocês Então eu vou fazer separado, tá bom? Então eu acho que é isso Vamos lá Muitos de vocês já viram mais ou menos como era o meu quarto Durante a reforma, né? Só que eu não mostrei em ter isso Depois da reforma Aquela escrivaninha que estava aqui Ainda se encontra ali Porque meu irmão está pra me ajudar a descer Ela lá pra baixo Eu acho que eu tenho que desmontar Mas minha mãe está teimando Que a gente vai conseguir levar ela inteira Mas né Eu finalizei a reforma Final de setembro A gente já está em final de dezembro E ela ainda se encontra aqui Atrapalhando a entrada Porque a porta fica ali Olha só o negócio A coisa está complicada Aí a mesa Com os cavaletes E as referências que eu tenho aqui O lixinho da Daiso Tem uma gaveta ali E outras coisas aqui É coisa de curso E ali é um papel de colagem, né? Revista E uns negócios de aquarela E a minha cama Aqui Com a senhora Parede verde água Esse edredor verde água Que eu amo E a minha mochila Muita gente Sem querer Já me encontrou pela rua Me reconheceu pela mochila Eu acho isso muito engraçado Pra quem não sabe O meu quarto era roxo Então minha cama ainda ficou roxa A minha madrasta Deu a ideia De colocar papel de parede Pra cobrir Ou pintar Porque eu estava pensando em pintar, né? Mas aí ela falou Ah, coloca papel de parede Pra cobrir, sei lá Aí eu fiquei na dúvida Aí eu falei Ah, eu não vou gastar dinheiro com isso Foda-se Vai continuar roxo Então ainda tá roxo Aquele negócio ali É um suportezinho Pro tablet Que eu usava Pra fazer os vídeos Em speedpainting Etc Pro Instagram Só que aí ele quebrou E eu dei Eu vou gambiar Mas ele não tá lá Aquelas coisas, né? Ele tá lá de enfeite Por enquanto Aí tem uma janela aqui Tem um quadro aqui Tem eu aqui E tem outra aqui Que eu tô pensando Em comprar mais uma Tela de aramado E colocar aí Porque eu tenho muita arte E eu tenho arte De outras pessoas E eu quero trocar sempre Mas eu tenho receio Que fique Muita informação Mas enfim Muitaстраza Muita agenda Fica Muita agenda Ali é a porta do meu banheiro Aí tem A varanda A porta bateu A minha cama Tem umas roupas ali que eu tenho que costurar Ai, eu tô vergonha Tá lá já faz mais de 500 anos Mas é nóis fazer o que é Aí aqui Vocês estão na porta do meu quarto Com as coisinhas Na parede Daquelas garrafinhas de cerveja artesanal É da época da minha faculdade Que eu fiquei com dó de jogar fora Na reforma Porque, né, coisas nostálgicas E pra variar Tem um senhor incenso ali Eu adoro incenso, você sabe E eu já falei deles Sobre os vídeos de gatilhos mentais E vou mostrar tintim por tintim deste Coisa com as artes Pra vocês verem E tal, eu já meio que mostrei, né Mas fica diferente Opa, tem um chá ali Não é um café Opa, estampinhas do planner Que eu tenho aqui que costurar Mais restos do planner Daí são os bonecos Vocês vão ver mais pra frente Nos vídeos aí Que vai ter E é isso, vamos lá Bom Pra quem não viu A reforma Eu vou deixar o link da playlist Aqui em cima Esse mural aí da tela Ele chama de tela aramada, né Porque são arames São duas na real Tem um metro Um metro por um metro e vinte Um metro e meio Sei lá, era uma coisa do tipo Eu queria que pegasse a minha parede inteira, né Igual o cabeçalho Que tinha aí atrás No fundo antigamente E aí Isso daí tem tipo Boa parte são artes minhas Tem arte de amigos meus Tem artes que eu ganhei De amigas e fãs Tem um exame de sangue Da esquerda Do lado daquela rosa Que eu preciso ver Quando que vai sair Pra eu poder pegar Né Estou Atrás dos exames Que a minha psiquiatra mandou fazer Tem que acompanhar certinho, né E as coisinhas da mesa Quando eu fiz a reforma Eu não tinha colocado A impressora aqui Eu peguei e coloquei a impressora aí Quando eu fui fazer as coisas do planner Eu tinha que fazer muitos testes Eu acabei trazendo ela pra cá Ele tava lá na sala E aí é isso Meu notebook As gavetas Que eu guardo Todas as coisas da lojinha As coisas que eu viro e mexo Eu tô sempre usando E vamos ficar mais próximas Aí nesse cantinho Eu adoro esse cachorro Nossa É um criado mudo Tinha uma máquina de costura em cima Só que aí minha mãe tirou Não sei lá se ela foi usar Aí ficou tipo um buraco E eu guardo umas coisas Que não dá pra deixar em pé Aí na mesa Mas é isso Tem mais papel Agenda Uns blocos do estoque Tem o planner do sorteio Tem umas caderninhas Que tem a ver com isso Que eu tô deixando aí Aí a da senhora Que tá a gavetinha Com as coisas da loja Incenso Exame de sangue Aí essas artes Calendário da loja Já já eu estou trocando Pro mês que vem Uma foto do meu pai Tem a minha mãe ali também Tudo ali Aquela cestinha Eu comprei na Daiso Essas grades aramadas São em loja de vitrine Lá na 25 Então se você jogar Loja De vitrine Materiais pra vitrine Vocês acham É tipo 15 reais Cada tela Bem mais barato Do que você comprar Na internet Que vão te meter Esse 90 conto E vão falar Que o frete Tá incluso Sendo que esse troço É super barato Aquele baldinho Da Daiso Tem uma garrafa De litrão De água De água ali Esse livro Eu preciso ler De novo Porque meio que Eu abandonei Porque eu tava Fazendo os vídeos Aqui pro canal Naquela playlist Séria Caminho do Artista Que é o nome Desse livro E eu tava lendo Por capítulos E passando Esses capítulos Pro canal Só que aí Eu não tive mais tempo E ele tá Paradinho Preciso voltar nele Assim a impressora Eu E a escrivaninha Que ainda tá lá Que eu tenho que Descer lá pra baixo Mas eu fiz um vídeo Depois que eu fiz Que eu coloquei Tudo no Aqui na moldura Nesse troço Aqui eu esqueci o nome E eu já expliquei De quem que é quem As artes Vocês podem ver Vou deixar o vídeo aqui Tá? Pra vocês verem depois Provavelmente eu vou mudar De novo isso daí Porque eu já me enjoei E é isso Bom Tem os 500 mil copos De Starbucks Que tem meus materiais Dentro É Eu uso tanto ele Pra colocar água Pra aquarela Pra aquarelar Que nossa Faz muito tempo Tô com saudade De aquarelar Tem a cita crepe Fita durex largo Pra as encomendas Que eu passo Pros envelopes E é isso Tem meu baldinho De pincel E etc Não sei mais Do que mostrar pra vocês Gente É mais ou menos isso O meu Workstation Ou Área que eu trabalho Ou O meu quarto Barretelier Ou meu cenário Ou sei lá Tem um monte de coisa E é isso E é isso É isso É isso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto